Nós estamos de volta com o seu Jornal Brasil Hoje, e hoje é dia de festa. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, está completando 69 anos de existência. A CNBB é considerada a terceira conferência episcopal do mundo, reconhecida pela Santa Sé, e nasceu no Rio de Janeiro, em 1952. Por isso, eu convido agora para falar com a gente sobre a importância dessa instituição em nossa sociedade, Dom Mário Antônio da Silva, Bispo de Roraima e Vice-Presidente da CNBB. Dom Mário, boa noite ao senhor. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aí pela TV Pai Eterno neste momento. Primeiro, parabéns pelo aniversário da CNBB. Muito obrigado, não é um parabéns que nós compartilhamos com todo o povo católico do nosso querido Brasil. Dom Mário, qual que é o papel principal da CNBB durante todo esse tempo aí, mais de seis décadas? Olha, o papel da CNBB é a colegialidade em comunhão dos bispos. Por isso, não a nossa instituição, ela tem como natureza a comunhão entre nós bispos para a missão da igreja aqui no nosso querido Brasil. Nessas seis décadas, já sete, não estamos caminhando rumo ao jubileu de 70 anos, hoje 69 anos, a CNBB tem sido não apenas uma instituição que congrega e reúne, mas que nos une num papel, numa missão, numa função de servir a exemplo de Jesus Cristo. A igreja não tem outra existência, senão a missão de Jesus Cristo, amar e servir com um olhar todo especial aos mais pobres e necessitados de todos os tempos. E isso tem sido a tônica da história da CNBB, o que vale dizer da história da igreja no Brasil nesses 70 anos. Tomás, o senhor falou em união, falou na população pobre e é o que a gente precisa no Brasil hoje, não é? Nós temos uma população cada vez mais pobre, com dificuldades até para se alimentar. Eu pergunto para o senhor, quais são, nesse momento, os principais desafios da CNBB? De fato, o Brasil vive momentos muito críticos pela questão da pandemia, pelas questões da economia e crises em variados campos. Isso tem afetado não apenas a questão do mercado, mas também afeta a comunidade religiosa, a comunidade política, comunicacional, enfim, tudo. Então, os grandes desafios hoje é formar comunidades eclesiais missionárias, que são as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, para o quadriênio que estamos vivendo. Entendemos que, ao formarmos verdadeiras comunidades eclesiais missionárias, estaremos dinamizando a palavra de Deus, através da liturgia e da espiritualidade, realizando um culto, digamos, realmente fiel, concreto, verdadeiro a Deus nosso Pai, na existência da caridade, serviço à vida plena e, ao mesmo tempo, na defesa da vida, do ser humano e de toda a criação. Desafio maior, formar comunidades eclesiais missionárias, para que, neste tempo de pandemia e em todos os demais, sejamos uma igreja em saída, como nos pede o Papa Francisco, na comunhão, na sinodalidade, caminhando juntos, apesar das nossas diferenças e até divergências, mas chegar num consenso. Esse também é o papel da CNBB, de ser espírito de consenso, não de uniformidade, mas de unidade em torno de uma profecia que anuncia a boa nova e as alegrias do reino de Deus e que denuncia as injustiças e tudo aquilo que fere, machuca e mata a obra do Criador. Por tudo que o senhor falou, esse seria o grande legado que a CNBB deixa para as pessoas no futuro? Olha, é um legado que vai se construindo a cada dia e a cada ano, pela atuação de todos nós bispos, não só de nós bispos, como se pode ver aí pelas imagens, mas também a atuação da igreja no Brasil, das nossas comunidades. Celebrar aí o aniversário da CNBB é contar com a oração, com a participação, com a corresponsabilidade dos cristãos leigos e leigas no ser e agir da igreja. Sabemos que não estamos sozinhos, por isso renovamos a nossa vontade de caminhar juntos e proclamar uma igreja em comunhão, participação e missão. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os brasileiros nesse momento tão importante em que a CNBB está completando 69 anos de vida. Olha, a mensagem é de esperança e de confiança. Eu ainda não completei 69 anos, não estou aí para completar 55, mas quem está aí à beira de 70 anos tem toda uma vida, não? E que pode olhar para o passado com gratidão. É o que fazemos nós da CNBB. Olhar para o presente com decisão, com determinação. Hoje, mais do que nunca, para superar os desafios, não basta descobri-los ou identificá-los. É preciso enfrentá-los com determinação, com coragem e personalidade. E, ao mesmo tempo, a mensagem é olhar para o futuro, para o tempo vindouro, construindo hoje uma melhor normalidade, com todas as abundantes graças divinas que Deus nos concede e, sobretudo, com sabedoria, paciência e muito amor. Domário, obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Brasil hoje, na TV Pai Eterno. Boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite para você e todos que estão nos acompanhando. Está certo. Parabéns à CNBB.